Muito bom dia, amigos ouvintes da Rádio e TV Liberal. Nesta quarta-feira, estamos recebendo aqui a visita da prefeita em exercício, Fabiana Giacomini. Fabiana, um prazer em recebê-la aqui nos estúdios da Rádio e TV Liberal. Bom dia. Bom dia, Claucir. O prazer é todo meu estar aqui conversando contigo nesta manhã. É sempre bom estar aqui, porque a Rádio Liberal é sempre nossa parceira de muitos anos. E saudar também a todos os ouvintes e a quem está nos assistindo também. Muito bem, Fabiana. Vamos começar falando a respeito desse desafio que você aceitou, fazer a dobradinha com o Tiago. Foram reconduzidos ao poder com uma longa e larga diferença de votos, o que aumenta a responsabilidade, não é, Fabiana? Sim, muito. Eu acredito que o povo deu essa resposta nas urnas, aprovando o trabalho que a gente fez na outra gestão. Mas, ao mesmo tempo, eles estão nos sinalizando que esperam muito mais de nós agora nesta gestão que estamos começando. Então, a responsabilidade aumenta e a gente tem consciência disso. E também, sem ter aquela desconfiança na reeleição, não repete o que foram nos primeiros quatro anos do primeiro mandato. Vocês não pretendem fazer com que se prevaleça essa tese? Não, não. De forma alguma. Tanto é que a gente tem conversado muito, eu e o Tiago. A gente tem feito várias reuniões. Algumas mudanças até já foram feitas. Era uma oxigenada, né? Sim, a gente sentiu muito durante a campanha, onde precisava mudar, o que precisava mudar, o que precisava ser feito. E, assim, algumas movimentações já foram realizadas. Realizadas. E a gente já tem alguns projetos já traçados para os próximos quatro anos. Fabi, um dos problemas que vem enfrentando a região, o Aporé enfrentou, agora deu uma suavizada, é a estiagem. E sempre enfrentou problemas de apastecimento da água dos lajados. Com a perfuração daquele poço do aquífero, foi resolvido o problema, pelo menos por hora, né? Sim. Graças a Deus, a gente sempre tinha muito problema. A gente enfrentava não só o problema da falta d'água. Como o gosto e a cor, né? O gosto e a cor. Era, assim, bem acido. As pessoas chegaram, inclusive, com um frasco de água na secretaria, quando eu estava lá enquanto secretário, ou quando a gente estava na prefeitura, e dizia, olha, resolvam. O que é isso? O que está acontecendo? E, graças a Deus, isso não aconteceu mais, né? Vamos começar falando agora da questão da pandemia. Você que tem uma experiência muito grande na área da saúde, é difícil trabalhar assim, né? Recursos que estavam destinados para uma área têm que ser relocados para outras. Como é que estão enfrentando a pandemia nos lajados? Pois é. A gente viveu um ano bem complicado no ano que passou, né? Não só em questão de recursos, né? Mas, em questão, eu acho que mexeu com o emocional de todo mundo, né? E eu acho que isso vai refletir muito na saúde mental das pessoas. Doutor Nereu, inclusive, disse, o medo não é contrair a Covid. O medo é esse, realmente, de saber lidar com ela, né? Sim. Ter aquela sensação da morte, né? Sim, e a gente sabe que, graças a Deus, nós não tivemos nenhum óbito em dois lajados, mas a gente sabe que muitas pessoas foram a óbito e muitas pessoas passaram por momentos bem difíceis, né? Com familiares na UTI. Então, assim, é sério. É um problema bem sério, é uma doença bem séria e eu acho que ela tem que ser vista dessa maneira, né? A gente tem que continuar se cuidando, mesmo agora com a vinda da vacina, que está vindo aos poucos, né? A gente vem recebendo aos poucos. Então, assim, em termos de recursos, a gente vem recebendo recursos, né? Para usar, mas, mesmo assim, os municípios tiveram que injetar bastante recurso. Porque, todo dia, alguma coisa tinha que ser feita nesse sentido por causa do Covid, né? Você está dando uma muito, muito grande para a atual gestão na saúde em dois lajados. Tem uma experiência muito grande. O que vem se fazendo hoje na área da saúde lá? Pois é, então, hoje, na verdade, o foco maior tem sido a questão do Covid, né? A gente tem a questão das vacinas agora, com a vinda das vacinas, né? Então, a gente tem tomado um cuidado muito grande. Quantas lotes receberam lá? No primeiro lote, nós recebemos 57. Então, por termos hospital e por termos uma ala geriátrica, né? Então, veio 57 doses e, no segundo lote, vieram 30 doses. Se priorizar, então, o pessoal da área da saúde e do asilo, é isso? É, na verdade, a gente vem seguindo a arística, o que o Ministério da Saúde e a Coordenadoria 16ª vêm regrando, né? A questão da estratificação. Então, primeiro, os internados na geriatria e os profissionais da linha de frente do Covid, né? Depois, então, os trabalhadores da saúde. Então, assim, até tem muita gente que liga, que pede, né? Pessoas que têm comorbidades, pessoas que... Mas, assim, a gente está seguindo, porque a gente tem acompanhado na imprensa, né? E mesmo que o Ministério Público está fiscalizando fura-fila, né? É isso aí. A gente tem acompanhado na imprensa isso. Então, a gente está sendo... Tem jovens de 16 anos que passando por idoso, inclusive morto, para receber a vacina. Não, isso é um absurdo, né? É um absurdo. Então, a gente vem seguindo a risca, o que tem sido ditado pela estratificação. Nós sabemos também que vocês vivem num processo muito grande para erradicar a questão da catarata. Tem gente na fila de espera ainda para cirurgia de visão? Tem, tem sim. Na verdade, o que acontece? Hoje, tudo que está encaminhado e está na fila de espera do SUS, está bem devagar, né? A gente vê também todos os pacientes que estão na fila de espera para traumato. E muitos que foram marcados foram cancelados em virtude da pandemia. Foram cancelados. Agora fica uma incógnita quando será remarcado, né? Até semana passada, eu tive com uma senhora conversando com ela, que ela está, assim, com problema de joelho. Muita dor no joelho. Ela chegava a chorar. Ela já foi três vezes para consulta em Teutônia, né? Que é a nossa referência SUS. E aí, eu entrei em contato lá com o hospital. Até gentilmente me atenderam, né? Me deram retorno. Mas eles não têm previsão. Eles dizem que hoje tudo está parado. Tudo está voltado. A questão do oxigênio. Porque eles preveem que o paciente pode precisar de UTI, né? Então, assim, eles têm que... Hoje, tudo está voltado. É uma série de cuidados, né? É isso aí. Então, assim, está bem complicado hoje essa questão para os municípios também. Porque ou o município banca ou o paciente banca, sabe? E, então, assim, está... Hoje, algumas referências para nós estão muito complicadas. Estamos na iminência do retorno às aulas. O Apoeca está marcando agora para esse mês, fevereiro, o retorno às aulas. Vai ser híbrido, presencial e não presencial. Uma turma, numa semana, vai para a aula e a outra assiste online. A outra online, a outra vai para a sala. Como é que vai funcionar em dois lojados? Pois é, em dois lojados, então. Olha, eu não sei se daqui a pouco a gente vai ter que ir lá na frente responder por alguma coisa. Ou se nós vamos ter que parar em algum determinado momento. Mas o município vai retomar com o turno integral. Todos presenciais? Sim, todos presenciais. Começa agora em fevereiro? Ontem. Então, já iniciou na EMEI. Os maternais, os berçários, já iniciou. E, então, já inicia. E depois, então, dia... Deixa eu ver aqui. Dia 8 tem a reunião com os pais da EMEF. E para depois, então, nós combinarmos a volta das aulas da EMEF. O que não está definido ainda é o Vicente de Carvalho. Então, esse vai aguardar instruções que eles ainda não têm definição para a volta do ano letivo. Conversamos bastante com toda a equipe, com professores, com a secretária. E nós entendemos que hoje o melhor a ser feito é retornar em turno integral. Secretária, nós sabemos de que estamos em plena colheita da uva e do lojado de um grande produtor. De uvas. Como é que está a condição da malha rodoviária? O que vem se fazendo no interior? Porque a base de subsistência que sustenta realmente economicamente o município é a agricultura. Sim, na verdade, a gente tem mantido as estradas ao longo dos quatro anos. Sempre boas. Essa tem sido uma marca da nossa administração. Claro que, por exemplo, com a chuva de sexta-feira, houveram alguns estragos. Então, a gente tem que fazer alguma operação de emergência. Depois, aos poucos, recuperar tudo de novo. Depois, vamos lá. Mas eu acredito que a gente tem conseguido manter bem essa situação das estradas, das entradas. E sempre que solicitado para alguma emergência, maquinário, a gente tem atendido. Então, eu vejo que nesse sentido está super tranquilo. O pessoal da Secretaria de Obras tem feito um ótimo trabalho. O prefeito Thiago acompanha muito a Secretaria de Obras. Ele gosta muito, é uma área que ele gosta muito, que ele acompanha muito. Já cansei de vê-lo pilotando maquinário, inclusive. Sim, ele gosta. Nem alcança na hospedagem, mas está ali. Ele gosta. Ele gosta muito. Ele acompanha. E eu acredito que o sucesso da Secretaria de Obras tem muito a ver com isso também. Vocês também têm um programa muito bonito lá. É a Hora Máquina, subsidiada por parte do município. Sim. Funcionou muito bem no ano passado. E vocês estão ratificando esse programa, não é? É. Esse ano, na verdade, a gente tem uma parceria muito grande com a Emater. Até eu quero chamar a atenção para os agricultores que eles usem bastante Emater. Procurem bastante Emater. A gente tem profissionais ótimos, qualificados na Emater, para poder dar atendimento. Então, que eles façam isso. Então, em parceria com a Emater, nós estamos pensando em esse ano dar uma atenção especial para a construção de cisternas e para a construção de silos para armazenamento de grãos. Então, a prioridade para esse ano não vão ser as horas máquinas. Não digo que nós não vamos mais. Nós estamos pensando ainda o que vamos fazer com essa situação. Mas, para esse ano, a princípio, nós vamos voltar mais atenção para esses dois projetos na área da agricultura. Também temos a menina dos olhos de vocês lá, que querem fomentar a geração de emprego e renda para prender o jovem de dois largados no seu próprio habitat natural, que é o Distrito Industrial, não é, prefeita? Sim. O Distrito Industrial, então, já está em fase final. Estamos aguardando a questão da energia elétrica, que está o projeto com a Serfox e com a RGE. E o problema é RGE. É tudo burocrático ali, não é? É complicado, mas vamos lá. Uma hora sai, não é? Ah, é obrigado. Uma hora sai. Então, está nessa fase. Tem uma comissão de empresários que estão estudando o projeto. Ano passado, a gente retirou da Câmara. Ele estava na Câmara de Vereadores. Para fazer algumas modificações. Achamos por bem retirar, porque entendemos que daqui a pouco, naquele momento, ele não passaria ou teriam muitas modificações. Então, achamos por bem retirar. Então, agora, ele está sendo estudado por uma equipe de empresários, representantes de banco, técnicos. Aí, eles já nos apresentaram verbalmente as propostas. Vão nos apresentar por escrito. O jurídico vai dar uma olhada, o que é possível ou não juridicamente. Depois, eles irão apresentar para os vereadores. E aí, já está pronto para ir para a Câmara. E aí, depois, sim, já vai para o processo de distribuição dos terrenos. Mas já está bem avançada essa questão também. Você falou que terá uma oxigenada na administração, mudar algumas peças. Está completa a equipe já? Não, ainda não. Não tem pressa também, né? Não, não temos pressa. Estamos fazendo com muita calma. Mesmo porque, assim, se nós falarmos em secretariado, hoje a gente tem um secretariado muito bom, muito competente, que tocou e continua tocando de uma forma, assim, admirável as secretarias. Então, eu vejo, assim, ó, que está bem tranquilo. Fizemos algumas modificações a nível de segundo escalão, porque entendemos que era o momento que tinha que ser feito, mas, do restante, por enquanto, vamos manter do jeito que está. Mais alguma colocação, prefeita? Olha, eu só queria dizer que é uma honra eu poder compartilhar mais quatro anos com o prefeito Tiago. A gente tem uma parceria muito boa. O passarinho me contou. A senhora é a candidata à prefeita na próxima, ou não? 2026? Olha, nós estamos em fevereiro de 2021. É bem cedo para falar disso, né, Cláudia? Mas é na hora de sonhar. Sim, sonhar, sim. Tenho experiência. Sonhar, sim. 2024, o Fábio vem aí. Sonhar, sim. A gente sempre sonha, lógico. Vindo de uma caminhada política, a gente sempre sonha. A senhora tem uma vida pública muito forte. Eu venho lhe acompanhando desde vereadora, vice-prefeita, vice-prefeita de novo. Está na hora agora de, se não deputada estadual, pelo menos prefeita em 2024. Não, não. A gente gosta. A gente gosta muito do que a gente faz. E, graças a Deus, a gente tem uma história bonita para contar. Nem todos os políticos podem se dar ao luxo de ter uma história bonita para contar. E a gente tem uma história bonita para contar. E eu espero encerrar a minha carreira política com uma história bonita para contar. E eu acho que a minha parceria com o Tiago deu muito certo, sabe? E agora nós temos um mandato pela frente com muita coisa boa para fazer ainda, para oferecer para a população. E eu acredito que vai dar muito certo de novo. Me contou também o passarinho de que a senhora pode assumir os últimos dois anos do governo municipal em virtude de que o Tiago estaria alçando um voo para a deputada estadual. Não, esse passarinho está muito mal informado. É fofoqueiro esse passarinho. Que barbaridade. Estou ouvindo demais, então. É verdade. Mas existe essa possibilidade do Tiago concorrer a deputada? Existe um dia, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Ele demonstrou esse interesse. Eu sou uma grande incentivadora, aliás. Porque eu vejo que ele tem capacidade, ele tem perfil, ele tem... Eu acho que tem tudo para isso. Mas eu não acredito que agora... Agora eu acredito que ele vai cumprir com o mandato dele. Obrigado, prefeita. Eu que agradeço. Muito bom conversar contigo. Da mesma forma. Fabiana Jacumin, prefeita em exercício do município de Doze, está falando conosco aqui na Rádio ITB Liberal.